Fala meus recebores, galera, mais um vídeo, galera, mais um vídeo do taqueiro chamado Assault Mode, Meliodas Trap, danados do Taizai, do taqueiro, vamo lá, 3, 2, 1, play! Tchau, é, toqueiro, se te descasso no sítio, narutomei Há dois mil anos o reino temia, o curso operando uma ira sombria Do céu profano, aura maligna, eu tô se implorando pelas suas vidas Com o tempo chamado de pecador, com o tempo isolador pelo amor Agora de voltar a devolver toda essa dor, sabe o confundido tão, dá pra ver pela cara de pavor Ouviram trombetas bíblicas, blasão do céu, hoje provam que o fim dos tempos existe Seus teus se choram no monjolão, toque em forma demoníaca, o apocalípte Chamem todos, sejam seis ou sei, vou mostrar pra vocês quem está acima de quem Yeah, hoje eu vou mostrar, hey, o porquê de me temerem Hey, hoje vocês vão implorar, yeah, pras suas vidas não perder Yeah, hoje eu vou mostrar, yeah, o porquê de me temerem Hey, hoje vocês vão implorar, yeah, pras suas vidas não perder Hey, junto dos pecados protegerei todos e se for possível não quero matar inimigos Pelo menos é o que é antigo, mas ele é dieta Vamos ver essa expressão, mudar de esperança pra medo O prazer é tão grande que até vai sorrir Só o tamanho que mudou, tome Como tá o que acontece, eu tô com a sua mão por si em mim Tô de mal humor, então cuidado com o que fala Porque cada palavra não só pode comer, tu vai trazer seu fim Meus irmãos da coleira vira lata por tempo Tentaram me conter, foi por temer esse poder Mas até agora que vão ver nada vai me deter Nessa parte vou tirar sua maldição Pelo bem ou pelo mal vou fazer Te matando de forma brutal Yeah, hoje eu vou mostrar, hey, o porquê de me temerem Hey, hoje vocês vão implorar, yeah, pras suas vidas não perder Hey, hoje eu vou mostrar, yeah, o porquê de me entender Hey, hoje vocês vão implorar, yeah, pras suas vidas não perder Nossa velho, eu curti demais, eu adorei, adorei demais Esse aí foi da hora Mas eu nunca entendi porquê Porquê o Scanner é mais forte que o protagonista O protagonista não devia ser mais forte? O Scanner, então se Então se o Scanner é mais forte, ele devia ter sido o protagonista, né? Quem concorda, né? 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 Eu adorei, eu adorei esse trap E pra mim o melhor desse também é forte Eu adorei, eu curti, eu curti Mas, bom galera, esse foi o vídeo Pra que tenham gostado e gostaram, deixe seu like Inscreva o canal e compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho pra receber todas as notificações Eu vou nessa, eu fui Tchau